2021, escalado Jaraguá pelo Malafaia, João Neto no gol, Leco, Torres, Johnny e Peschi. Esta é a equipe catarinense, multicampeã nacional, está em dificuldades na temporada. Vamos ver também o São José. São José escalado pelo Douglas com o Matheus, Pelé, Vandinho, Roney e Joãozinho. É o time do Douglas Navas para essa partida. Pela pontuação, também aquela sexta colocação, já está classificada. A questão é melhorar agora a sua classificação na tabela. A bola já está rolando em Jaraguá, Jaraguá e São José. Na parede, boa jogada. Esqueceu da bola contra-atacou o Mendonça para fazer o primeiro. Mendonça pegou o João Neto ali, o rebote, João Neto! Duas vezes numa bobeira do time do Jaraguá, hein, Paulinho? É, o Selva que ficou protegendo a bola ali, só que deixou uma bola longe do corpo, né? E aí o Mendonça não foi no corpo, né? Desviou da proteção do Selva, que rouba a bola e foi de cara, né? Com o João Neto, que acabou fazendo uma grande defesa. Cresceu para a espécie do São José, tem o Felipinho que está de fora se recuperando de lesão. Na área, protege, vem Jaraguá, ajeitou o chute para o gol! Gol! Gol do Jaraguá, Leco! Para abrir o placar numa jogada boa, com o trabalho na área, você vai rever. Funcionou o pedido no pivô, Torres rolou, Leco chumbou o pé, ela foi morrer no fundo do gol do São José. De novo para você, gol importante do Jaraguá está na frente. Um Jaraguá a zero, São José Paulinho e Amada. Golaço do Leco, né? E boa jogada coletiva da equipe do Jaraguá. Que faz a curvinha, mas agora já sei que o Pesca está ali com a chuteirinha colorida. E o Leco está aí, a bola rola nesse segundo tempo. Vamos para a segunda etapa de Jaraguá em São José, Liga Nacional de Futsal para você aqui na LNF TV. Vandinho, Matheus perdeu, olha a roubada, Pesca para fazer, demorou, tocou por cima, para o gol! Gol do Jaraguá! É Pesca! Aproveitando a bobeira do goleiro Matheus, olha a categoria, hein? Ele esperou o Matheus cair e sair da frente para o chute. E aí tocou por cima na cavadinha. Prática! É o Jean quem está lá, entrou para tentar pegar o pênalti do Bob. Bob contra o Jean, Jean partiu, gol! Gol! O Bob para o São José! Recoloca a equipe paulista no jogo. Você revê, o Jean foi para um lado, a bola foi para o outro. Bob! Desconta 2 a 1, Paulinho! Muito bem batido pelo Bob, gol, né? Como é chamado pelos amigos, né? Deslocou ali o Jean, lado esquerdo, né? Bem batido, 2 a 1. Passamento feito, interceptado. Recuperação, Leco abriu, Pesca devolveu. Leco puxou, escapou. Vem Leco, bateu para o gol, está lá! Gol do Jaraguá! Leco! Faz o segundo dele, amplia para 3 a 1. O Jaraguá respira e que bela jogada, hein? Abriu pelo meio, soltou o foguete, não deu para o goleiro Matheus. 3 a 1, Paulinho. Golaço do Leco, né? Fez o gol e foi para a foto lá no escanteio. Entrou lambendo, né? Dando aquele...